Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vidrobox, pra quem leva a qualidade a sério. Povo de Três Lagoas, sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1. E a live tá rolando no Facebook. E claro, estamos ao vivo no portal RCN67. Comigo, na apresentação, Mari Verdam. Bom dia. Muito bom dia pra você. Israel Espíndola, você viu, toda de rosa, toda da paleta. Todos nós de blazer. De rosa hoje. E olha, muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência. Quinta-feira, 1º de agosto de 2024. Sejam todos bem-vindos a esse mês maravilhoso. E vamos com os destaques do nosso programa de hoje. Muito bem, dona Mari. Construção de cemitério para animais gera polêmica. E não era, né? Pois é. E não é pouca polêmica não, viu? E era de se esperar. Pois é. Olha só, a campanha Agosto Dourado é marcada pelo tema do leite materno. Vamos falar de esporte também, hoje no TVC Agora, porque jovem promessa do futebol pode jogar em time grande do São Paulo. Opa! De São Paulo. Porque ele também pode jogar naquele outro time que está lutando pra cair pra Série B. Sabe qual é? Não. Tal do Corinthians. Ah, entendi. Eu nem sabia. Pois sai. Olha, hoje nós temos também A Casa é Sua. E nós vamos falar... Muito obrigada. E nós vamos falar sobre o livro Águia Solidária. Daqui a pouco Silene Queiroz está aqui. Ela que é escritora e vai falar um pouquinho desse livro pra gente. E vamos agora com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje é o último dia para que os meios atualizem o domicílio eletrônico trabalhista. Em instantes você confere mais informações sobre esse assunto. Daqui a pouco vamos falar das principais ocorrências do final de semana. Furtos, roubos, entre outros. Que foi destaque no setor policial já já no Pulseira de Prata. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de emprego, da geração de empregos aqui em Três Lagoas. É já já todos os detalhes. Olha nós aí e olha, a gente tem uma novidade pra você. Porque se você tinha o nosso WhatsApp antigo, presta atenção, ó. O nosso WhatsApp antigo que é o 992-34-4539. Ele vai estar valendo a partir de hoje, tá? Pra nossa audiência que interage aqui com a gente, que manda suas mensagens. Tá valendo a partir de hoje. Então se você não tinha, se você só tinha o 3509, já cancela esse daí e deixa esse daqui, ó. O 679-9234-4539. Só quero deixar um adendo. Quem participou das promoções pela Central 3509-7500, pode ficar tranquilo. Isso. Que todos os seus dados já estão no computador, onde serão processados para todas as promoções do grupo. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas a partir de hoje, 1º de agosto, o que vale é este número, 992-34-4539. Por lá... Isso mesmo. É só mandar as palavras-chave de todas as promoções. Você pode... Você que tá chegando agora, pode mandar a palavra lá sem problema nenhum. E quem já tinha mandado lá no 3509, tá participando. Tá valendo. E é claro que você pode mandar a sua mensagem de texto, porque agora eu e a Mari vamos estar com o celular nas mãos. Você pode mandar a sua foto. Lembra das fotos que vocês mandavam neste horário? Pois bem. Daquele almocinho. Pode mandar novamente. Pode mandar a sua reclamação. Eita, o bairro tá jogando lixo, terreno baldio. Tá sem energia. Sem água. Pois é. Pode mandar também, tá bom? Que eu e a dona Mari, nós estaremos aqui pra te responder. Então anote. 67-992-34-4539. Isso mesmo. E no facebook.com. JP News MS. E no facebook.com. Cultura TVC. Você... Pode curtir. Você. Comentar. Você. E compartilhar a nossa live à vontade. Agora sim, você pode interagir conosco, comigo. Comigo também, Mari Vergan. No TVC agora. Toda a nossa audiência. Lembra quando antigamente a gente tinha o nosso WhatsApp aqui? Bombava. Sim. Sobrava mensagem pro outro dia. A gente não conseguia responder. Pois é. Está de volta. Então, bora participar. Já pode começar aí. Mandar sua mensagem, sua foto, enfim. Sabe quem vai gostar disso? Quem? Marcelo Batista. Eita, Marcelão. Já está destampando uma. Quintou, hein? Quintou, Marcelo. Quintou. Bora que bora. Vamos, dona Mari, então? Vamos. TVC agora? Está no ar. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet no Centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abucater sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de Postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Promoção a Casa dos Sonhos. Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Dia dos Pais Loja G. Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços. Cortador de cabelo e aparador de barba Elgin. Só R$ 69,99. Parafusadeira e furadeira maleta de R$ 269,99 por R$ 189,99. Caixa de som amplificada Bluetooth de R$ 299,99 por R$ 249,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia dos Pais é nas lojas de... Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. é mais facilidade, é mais produtividade, mais proteção, mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto, apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento, Lages Premix, Avenida Filito Miller 2309, fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dvc agora. Iniciando o mês de agosto, o mês de muitos ventos, folhas caindo por todo lado, clima seco, aquela poeira que não acaba nunca, né? Ou seja, nada muito diferente do que nós estamos vivendo nos últimos dias. Hoje, né, 1º de agosto, a temperatura mínima registrada foi 19 graus e a máxima prevista é 32 graus. Abrindo a janela do TVC agora, abrindo a janela que mostra Três Lagoas e as suas belíssimas naturezas, né, aqui na nossa cidade. Sol aqui na nossa cidade, dia ensolarado em Três Lagoas, tempo seco. Essas imagens maravilhosas é do Alfredo Neto trazendo uma corzinha, né, para os nossos dias que estão cinzentos, empoeirados nos últimos dias. E o Alfredo traz essas imagens aí para a gente. Céu aberto aqui em Três Lagoas, sem previsão de chuva, né, e assim nós seguimos, nós começamos o mês de agosto. O final de semana também está chegando, né, sexta-feira está logo ali, então vamos conferir como que fica as temperaturas aqui para Três Lagoas e também para as demais cidades da região leste. Três Lagoas, mínima de 18 e máxima de 32, Brasilândia, mínima de 17 e máxima de 32 graus, Água Clara, mínima de 17 e máxima de 33, em Aparecida do Tabuado, mínima de 19 e máxima de 32, Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 32, Inocência, mínima de 19 graus e máxima de 33 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari, o INSS começa a pagar aposentados e pensionistas. Saiba como conferir quando sai o pagamento do seu benefício e, principalmente, fique atento a estelionatários. O repórter Cidney Cardoso tem os detalhes. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começam a receber, a partir desta quinta-feira, os depósitos referentes ao mês de julho. Quase 39 milhões de pessoas serão beneficiadas, na lista, entre os pagamentos de auxílio-doença, auxílio-recusão, pensões, salário-família, salário-maternidade, peculio e seguro-defeso. O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Os primeiros a receber são os que têm o final 1 e assim por diante. Para saber a data, é necessário verificar o último número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador. O calendário de pagamentos termina no dia 7 de agosto. Isso para quem ganha apenas um salário mínimo ao mês. Para quem ganha mais de R$ 1.412,00 do INSS, os depósitos serão entre 1 e 7 de agosto. Para saber mais detalhes de pagamento, o contribuinte pode acessar o site gov.br ou o aplicativo Meu INSS. Em caso de dúvida, procure a agência do INSS aqui em Três Lagoas ou ligue no 135. Para quem não tem acesso à internet, ao ligar para a central 135, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. No INSS de Três Lagoas, o atendimento é de 7 horas às 5 horas da tarde. É bom você ficar atento que o INSS não liga para você, o INSS não manda mensagem via WhatsApp e o INSS não manda nenhum funcionário até a sua casa. E mesmo assim, a gente alertando, falando, comunicando, tem pessoas que ainda caem em golpe. Ei, meus amigos, abre do olho, porque os estelionatários estão aí. E quando vê umas brechas dessas, então, aí eles ficam todos, ó, loucos para pegar aí mais uma vítima. Fique de olhos bem abertos. Agora, onde você pode ter sossego, tranquilidade, comorbidade e segurança? Na 7 Farma, não é mesmo, Mari? Exatamente, na 7 Farma, onde a sua saúde e a sua comodidade são prioridades. E, ó, a entrega é a mais rápida da cidade, tá? Mas não é só isso, não. Olha só. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia 7 Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão 7 Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você recebe os seus medicamentos no conforto da sua casa. Isso, meus amigos, é 7 Farma, que conta com 3 lojas aqui em Três Lagoas. E, em breve, vem a 4ª 7 Farma aqui para melhor atender você. Israel Spindua. A campanha Gosto Dourado é marcada pelo tema do leite materno. O nutriente é o principal alimento dos recém-nascidos, até os 6 meses de vida. A reportagem é do Emerson William. Cília nasceu no dia 29 de julho de 2024. A pequena é a segunda filha da Camila, que já tem o Luiz. Como mãe de segunda viagem, ela já sabe o quão é importante a fase de amamentação do bebê. Ao meu ver, a questão da amamentação é muito importante, principalmente em questão do vínculo meu e da minha neném. E eu sei também, fui orientada aqui pelas enfermeiras, pelo hospital, que é bom também, por conta dos nutrientes, o desenvolvimento da bebê. Conforme mais ela vai amamentando, a gente tem esse contato, a gente desenvolve aquele amor, aquele cuidado, aquele afeto de mãe e filha. Então, para mim, eu acho que isso é o mais importante. A Camila tem sido acompanhada pela equipe multiprofissional da maternidade do Hospital Auxiliadora em Três Lagoas. A gestora da unidade, Tia Ize Caldeirão, afirma que a amamentação deve ser incentivada já desde o pré-natal e que o líquido deve ser fornecido nas primeiras horas de vida da criança, o que já é regra dentro do hospital. Mas nós precisamos estimular esse bebê. Então, a paciente vem para a maternidade em trabalho de parto ou entra em trabalho de parto na maternidade, nós realizamos o parto dessa paciente, fazemos o contato pele a pele durante uma hora, como preconiza a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria. E nessa uma hora de contato pele a pele, a gente já estimula esse bebê a mamar o colostro. Tem mães que têm colostro sempre? Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Tem mães que não têm colostro, que já têm direto o leite materno. Certo? Mas esse processo, ele é importantíssimo. O leite materno é rico em vitaminas e minerais, carboidratos, ferro, gorduras, hormônios, enzimas e anticorpos. E deve ser o único alimento da criança até os seis meses de vida. Após este período, o nutriente ainda deve ser ofertado, mas como um complemento, como explica a Tiese. Opa, cheguei dois anos, meu filho está forte, está gordinho, está saudável, nunca ficou doente. Eu quero parar de amamentar com dois anos. Está perfeito. É tudo que a gente precisa. Mas lembrando, viu, Emerson, que a gente precisa introduzir a alimentação para o bebê com o pediatra. Não é assim, o bebê chegou seis meses, eu vou dar caldinha de feijão para o menino. Ou então vou começar a dar um iogurte, papinha. Não, a gente tem que consultar um pediatra. Existem formas ideais de amamentação da criança e que todos os pais devem estar atentos para evitarem problemas. Uma posição mal colocada pode fazer com que o recém-nascido engasgue, podendo causar até a morte. O método é simples e de fácil entendimento. Então, qual que seria o jeito correto? Sentada numa poltrona a 90 graus, 45 graus, da maneira que a mãe se sentir mais confortável, né? Ela pega o seu bebezinho no colo, faz, a gente ensina qual que é a pega correta. Mamou o seu bebê, não tira o peito do bebê. Quando o bebê esvazia o peito, ele mesmo larga, certo? Não precisa tirar o peito. O bebê terminou de mamar, ele vai largar o peito da mãe, ele mesmo. Bom, o bebê terminou de mamar, a mãe coloca o bebezinho nessa posição, certo? Sentada na poltrona, não precisa levantar. E fica com o seu bebê durante 20 minutinhos. O bebê vai arrotar? Tem bebê que não arrota. Mas é importante que ele permaneça durante 20 minutos. O Hospital Auxiliador é referência em maternidade na região leste do estado. Por mês, a instituição registra uma média de 150 a 180 nascimentos no local. Entre janeiro e julho de 2024, a maternidade do Hospital Auxiliadora já realizou 900 partos. Sejam eles naturais, cirúrgicos ou de alto risco. Em certos casos de maior gravidade, a mãe não pode amamentar a criança. Seja por não produzir leite ou caso ele possa oferecer risco de contaminação por doenças, como o HIV. Neste caso, a instituição adota um protocolo próprio de fórmula lactante já no início da vida da criança. Mas até dezembro deste ano, o Hospital Auxiliadora planeja inaugurar o primeiro banco de leite materno da região. Bacana! Mãe, faça a sua parte. É muito bacana mesmo esse momento. E é lindo ver uma mãe amamentando o seu filho. Que bacana! Muito bem! Por falar em mãe, vamos falar agora de... Pai! Pai! Porque eu estou sabendo que o seu pai aí é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente para o seu pai. E ó, tem kit churrasco pra você que participa também enviando a palavra chave pai para o nosso WhatsApp. Que é o 992-34-4539. Mudou! Eu estou olhando aqui na colinha porque eu tinha até esquecido. Mudou! 992-34-4539 é o nosso WhatsApp que você vai mandar a palavra chave pai. Feito isso, você já está participando. E também tem, pra quem interage em nossas redes sociais, tem kit pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Promoção Família é Tudo, mais uma do Grupo RCN. E claro, sem os nossos patrocinadores, nada disso não teríamos presente pra vocês. A Alternativa Náutica é uma delas. E a Panificadora Shopping do Pão também. Ótica Especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Também tem Deise Sobral com a gente. E a Yes Cosmetics. Participe, lembrando que esse kit churrasco de quem vai comprar nas empresas parceiras é diferenciado, tá? É? Vou dar uma diquinha aqui que tem uma churrasqueira a bafo. O quê? Pra você que comprar nessas empresas. E você não falou nada. E você sabe o que mais? O que mais? Mil reais em carne. Pois é, se eu fosse você, ó, já ia na Yes Cosmetics, já ia na Boutique do Café, na Implanto Prime, na Deise Sobral. Porque olha... Olha... Mil reais em carne. Eu não posso participar, mas eu estou fechado com você que vai ganhar pra gente só ali, ó, só descascar a carinha da picanha. Já te falei ontem, né? Como é que é? Você pega a peça, a peça inteira, deixa lá no fogo a grelha, aí você coloca o lado da gordura. Ela vai fazer... Dois a três... Três minutinhos e você vira ela. Aham. Aí você vem com sal grosso. Aham. Sal grosso e ó... Mãozinha gourmet. Tchut, 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 tchut. Como? Tchut, 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 tchut. Salzinho grosso. Virou. Tchut, 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 tchut. E pronto, minha filha. Começa a descascar ali, ó. Tá vendo, gente? Com efeito sonoro e tudo. Tem tudo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Segura aí que eu já volto, porque agora eu vou até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje, comigo... Quem que está comigo hoje? Olha ela de volta das férias. Ela que esteve lá em Dorham, curtindo, deu uma passadinha por Paris, acompanhou os Jogos Olímpicos. Mas que bom que você está de volta, Carina Anunciato, já estreando, já conosco aqui no TVC agora. Bom dia. E o que é destaque aí em Campo Grande? Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Adoro os eventos sonoros, viu? E é isso, né? A imaginação leva a gente para qualquer lugar nas férias, né? Inclusive, viagem internacional. Aí fica tudo melhor. Mas, Israel, olha, o que é destaque hoje aqui em Campo Grande é a política, porque os vereadores, nesta quinta-feira, primeiro de agosto, voltaram aos trabalhos. Já voltaram aí à ativa e este segundo semestre, Israel, ele é muito sensível, é muito delicado, porque além de atender as atividades parlamentares dentro da Casa de Leis, dentro da Câmara Municipal, os vereadores também dividem os esforços, as atenções, né? Para trabalhar exatamente as campanhas, reeleição. Mas, para conciliar essa agenda, é preciso realmente ficar de olho no regimento, atender as necessidades e não pode faltar o serviço, viu, Israel? Nós conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Carlão. Ele explicou, viu, que vai ficar de olho nessas situações e que os vereadores precisam justificar possíveis faltas. As sessões têm que ser assíduas, têm que ser firmes. O vereador quer faltar as sessões sem justificativa plausível, a Câmara vai pôr falta. Nós não vamos permitir isso. É falta em cima de falta. Ele vai ter que... e vou descontar o pagamento. Então, não vai ter condições assim. Se algum vereador não puder vir, justifica. Não podemos deixar de votar projetos no direito da cidade, porque o cara está lá no bairro reunido pedindo voto. Não. Esse é um trabalho que tem que ser feito. Segunda, quarta, sexta. É isso, né? E por que exatamente esses dias? Porque na terça e na quinta-feira tem sessão plenária, tem trabalho legislativo, né? Os vereadores, eles precisam realmente comparecer à Câmara Municipal para realizar o seu trabalho, né? Estão no mandato, precisam, então, trabalhar. Para participar das votações. Está aí o recado dado. E já nessa primeira sessão de hoje, trazer também, Israel, de que forma os vereadores já voltaram a atuar? Porque neste primeiro dia de trabalho, os vereadores, eles apreciaram, viu? Votaram aí um veto do Poder Executivo e dois projetos que foram sugeridos por parlamentares. Em uma única discussão e votação, os parlamentares analisaram em plenário o veto total do projeto de lei 11.024, que propõe a criação de um local adequado destinado a eventos de som automotivo, manobras, arrancadas e encontros de motociclistas aqui em Campo Grande. Também, em única discussão e votação, os parlamentares, eles apreciaram a abertura de crédito adicional no valor de R$ 1.400.000. Esse é um projeto do Poder Executivo. Além disso, um outro projeto que também esteve aí na análise dos vereadores nesta quinta-feira, foi o projeto de lei que permite a presença de tradutor ou intérprete de língua de sinais, para pacientes em maternidades e salas de partos ou estabelecimentos hospitalares nas redes públicas e privadas aqui de Campo Grande. Está aí, já começando os trabalhos legislativos no município, os parlamentares estaduais, as suas comissões continuam sendo realizadas na Assembleia Legislativa, mas o trabalho realmente efetivo dos parlamentares estaduais, só na semana que vem. Os vereadores já estão no batente em agosto. Israel. Muito bem, dona Karina, obrigado pela sua participação, trazendo os destaques direto da nossa capital. Para a gente fechar, né, Karina, só vou dizer o seguinte, que haja criatividade para se manter um jornal justamente neste horário onde, minha filha, a competição é mais acirrada do que lá em Paris. Mesmo assim, estamos aqui. Obrigado, um beijo para você e uma ótima tarde de trabalho aí para você e todos da CBN. Valeu, obrigado, Israel. Parabéns, você e a Mari fazem isso com mais fria. Beijo grande. Muito bem, obrigado, dona Karina. Ó, não saia daí, porque no próximo bloco tem pulseira de prata e as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são, casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo Atenção para as empresas Juntos a gente faz a diferença Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico Por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Atenção! Agosto é o mês dos pais, seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica Dia dos Pais Loja G Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços Cadeira de praia em alumínio de R$ 89,99 por R$ 69,99 Caixa térmica Popstar 34 litros de R$ 89,99 por R$ 59,99 Cortador de cabelo e aparador de barba Elgin, só R$ 69,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões Dia dos Pais é nas Lojas G Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor Premiação só para a nossa região Quero agradecer você que compra o MS Cap aqui da nossa região Essa semana você concorre a um polo, mais R$ 10 mil e ajuda o Hospital de Amor Compre no ponto de venda do seu bairro, ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000 No primeiro sorteio, R$ 10 mil No segundo, R$ 12 mil No terceiro, uma moto Honda CG E no quarto sorteio, um polo track Isso mesmo, um polo zero quilômetro MS Cap, ajude e concorra Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O DBC agora Veja só, olha a sirene da polícia, tô cantando na rua Uma idosa de 87 anos Uma idosa de 87 anos procurou a segunda DP para denunciar um furto Qual uma jovem mulher seria a principal suspeita de furtar o cartão que a idosa receberia Que ela recebe a sua aposentadoria E ela realizou mais de R$ 200 em compras Posteriormente, tudo começou após a senhora ingenuamente abrir a porta da sua casa para dar um copo de água para a suspeita E aí começou tudo esse rolo Ao vivo comigo, direto das ruas de Três Lagoas, Alfredo Neto Que vai explicar em detalhes mais esse caso policial Bom dia Olá, bom dia Israel Então, ingenuamente, essa idosa de 87 anos moradora do bairro Vila Piloto, na rua 8 Acabou recebendo na tarde de terça-feira a visita de uma mulher que estava acompanhada de uma criança Uma jovem mulher que dizia estar passando por necessidades e que carperia quintal a troco de dinheiro A idosa relatando que não tinha o que limpar no quintal Mas, comovida com a situação, acabou dando R$ 20 para esta jovem moça Que dizia precisar comprar leite para a filha Durante esse bate-papo, a mulher disse para a idosa que estava com sede E perguntou se ela daria um copo de água para a mesma A idosa foi até a cozinha para pegar esse copo de água E a mulher aproveitou para ir atrás dessa senhora E depois de tomar o copo de água, foi embora No outro dia, ontem, terça-feira, quarta-feira, perdão A idosa percebeu que o cartão bancário a qual recebe os benefícios à aposentadoria Havia sido subtraído Foi até a agência bancária para fazer o cancelamento do mesmo E foi informada de quatro compras feitas com esse cartão Três compras ainda na noite de terça-feira Aonde foram comprados ali aproximadamente R$ 170 em produtos E mais outra compra praticada na manhã de quarta-feira Totalizando R$ 228 gastos da aposentadoria da idosa A idosa procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência E passou um número de telefone O qual seria desta moça que teria dado como contato Caso a idosa precisasse de serviços de capinagem A idosa disse na delegacia que teria ligado nesse número A qual a moça teria informado e conversado com a mãe desta jovem Que diz que a filha mora com ela na rua 38 no bairro Vila Piloto Que a filha está passando por um momento delicado E que estaria à disposição da idosa caso precisasse O caso foi registrado como estelionato e furto E vai ser investigado pela segunda delegacia de polícia civil Pela subtração do cartão e pela compra fraudulenta Usando o nome desta idosa Agora fica o alerta para as pessoas de idade Ou as pessoas que ainda tem aquele bom coração De auxiliar as pessoas que baixam palmas na sua casa Não abra a porta para qualquer um portão da sua residência Caso perceber alguma situação estranha Acione a polícia militar Evite de abrir a porta para estranhos Para não ser mais uma vítima de furto ou de algo pior, Israel É meu amigo, semana passada O senhor mesmo relatou um caso lá em Brasilândia Onde um homem bateu na porta da casa da mulher para pedir comida E quando ela foi buscar comida O homem já estava dentro da casa Agrediu a mulher Vocês aí de casa já esqueceram, né? É, eu sei que vocês esquecem rapidinho Mas nós aqui não Agora desta vez a mulher pediu um copo de água A idosa na higienidade abriu Vem cá minha filhinha, minha netinha Vem aqui, vem Vem aqui, vem Gente, pelo amor de Deus Quer servir? Quer doar? Faça o ato de carinho Do portão para fora Pode ficar aí que eu vou buscar água Ah, mas eu quero entrar Não, não te convidei Quer ser solidário? Seja do portão para fora Doe roupa, doe alimento, água Doe o que você quiser Mas do portão para fora Do portão para dentro, não Lá em Brasilândia a mulher foi agredida Violentada Não só ela como a filha Agora de novo Um caso semelhante Só que dessa vez aqui em Três Lagoas Lá na Vila Piloto Como o Alfredo acabou de dizer Bateu palma Oi dona, tudo bem? Estou morrendo de sede Você não me dá um copo d'água? Aí a idosa Ai minha netinha Vem aqui, vem Entra aqui Gente Três Lagoas já não é mais Aquela cidade pacata do interior Faz tempo Muito tempo Foi pacata lá na época do Antônio Trajano Depois disso já era A bandidagem está por aí solta Só aproveitando a higienidade Só você acha que você mora na cidade de pacata Três Lagoas faz muito Filinto Miller passou por aqui e pronto A cidade já perdeu já Esse de pacata Fique em alerta Vamos falar agora de prêmios? Pois bem Porque domingo Olha, já estou na quinta, hein? Domingo tem Mari Verdan Pois é Domingo tem o título de capitalização Que todo mundo ama O MSCAP Filantropia Premiável E ó Ao adquirir o título Você sabe Que estará ajudando O Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo o direito de resgate E ainda concorre A vários prêmios E a renda É toda revertida Para a prevenção E o tratamento do câncer Das pessoas que utilizam O Hospital do Amor Então além de você poder ajudar Muita gente Israel estava ali falando A forma de ajudar Hoje em dia Olha aí uma forma de você Ajudar E ainda concorrer Olha só os prêmios de domingo CAP Compre e ajude o Hospital do Amor Premiação só para a nossa região Quero agradecer você Que compra o MSCAP Aqui da nossa região Essa semana você concorre A um Polo Mais 10 mil E ajuda o Hospital do Amor Compre no ponto de venda Do seu bairro Ajude o comércio local E faça parte Dessa corrente do bem No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro Uma moto Honda CG E no quarto sorteio Um Polo Track Isso mesmo Um Polo zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra Lembrando que a transmissão É ao vivo No próximo domingo Às 9 da manhã Aqui na sua TVCHD Canal 13.1 O MSCAP É regional Então é mais fácil De ganhar Então compre Ajuda E concorra Israel Espíndola Muito bem Boa sorte para todos Uma mulher de 33 anos Procurou a delegacia De atendimento À mulher Após ter fotos íntimas Vazadas na internet Por um namorado virtual Depois ela foi informada Por um desconhecido Que essas fotos Picantes Dela Nua Com poses sensuais Para o namorado Estava aí ó Viralizando na internet É gente Esse negócio De querer fazer nudes Não dá certo Deixa eu chamar O Alfredo Neto Novamente Para ele contar Ô Alfredo Você não está mandando nudes Para ninguém não É Alfredo Pelo amor de Deus Não 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 Esse não No máximo No máximo Só recebendo boletos Via net Israel Gente Se casa Alfredo Israel Esse caso Aconteceu Ontem Após essa Vítima Essa mulher De 33 anos Procurar Adan Delegacia de Atendimento A Mulher E relatar Que trabalha Nas redes sociais Fazendo bate-papo Ao vivo Ali lives Nas redes sociais E que durante Essas transmissões Teria conhecido Uma pessoa Que se dizia Ser marinheiro Morador Do estado Do estado Do Rio De janeiro E que estaria Atracado No porto Lá no estado Do Pará O mesmo Teria começado Esse namoro Virtual Com essa Translagoense De 33 anos E durante Esta troca De carícias Via internet Onde ambos Faziam chamadas De vídeo E depois De um bate-papo Esquentavam Um pouco A conversa Se colocavam Ali na situação De relacionamento Picante Digital Eles acabaram Ali Se desentendendo Por conta Do ciúme Do mesmo Que não deixava A mulher Trabalhar E a mulher Resolveu Terminar O namoro Após O termo Do namoro A mulher Foi contactada Por um número Desconhecido Dizendo Se tratar De um conhecido Do ex-namorado Dela Que o mesmo Teria visto Que ele Teria printado As conversas E as vídeo Chamadas A qual A mulher Se colocava Nua Na vídeo Chamada Estaria Compartilhando Essas imagens A mulher Procurou A delegacia Registrou O boletim De ocorrência E a polícia Agora Tenta averiguar O Carlos Tentar Intimar Esse homem Para poder Fazer ali Uma oitiva Fazer uma Conversa Com esse cidadão Nem que seja Digitalmente Para que seja Esclarecido o fato Caso Foi registrado Na DAM Aonde vai ser Investigado Pela delegacia De atendimento A mulher E fico alerta Para quem vai Fazer aí Esse tipo De namoro Virtual Vai trocar Algumas fotos Picantes Para se Resguardar Caso Aconteça Uma situação Dessa Fica complicado Para a polícia Conseguir investigar Principalmente se tratando De uma pessoa Que mora Em outro estado Sabe-se lá Se é verdade Que esse cidadão Mora mesmo No estado Rio de Janeiro E se trata Da pessoa A qual ele Dizia ser Israel Pois é Seu Alfredo Esses tempos Modernos Em que os Chófens E as pessoas Se empolgam Até mesmo Nas salas De bate-papo Cuidado Você achando Que encontrou O seu príncipe Encantado Do outro lado Ele pode ser Um estelionatário Ele pode ser Um aproveitador E por fim Você ficar Famosa De uma forma Completamente Constrangedora Gente Cuidado A gente fala 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 Cuidado Cuidado Mas enfim É seu Alfredo Eu também continuo Só recebendo Boleto Cobrança E enfim Também não quero Receber esse trem Também não Se eu receber Até explicar Que focinho de porco Não é tomada Para a dona patroa Vai dar um B.O. Danado Larga a mão Deixa para lá Obrigado Viu Alfredo Pela sua participação E amanhã O senhor volta Aqui no Pulseira de Prata Vocês dão risada Vocês gostam do mal feito Mas para quem está Com as fotos vazadas Lá Pensa na dor de cabeça Que é eu Que coisa Mari Verdano Oi E amanhã é sexta-feira Tem gente que já está Preocupado Ansioso Querer saber se vai ter sorteio Pois é Vai ter Eu sou uma dessas pessoas Não vai ter Brincadeira Amanhã não tem sorteio Olha amanhã a gente Pode até falar o nome das pessoas Que a gente vai encontrar Amanhã vamos fazer o resumo geral de julho Exatamente Saber quem estará lá conosco No dia 10 de agosto Lá no ginásio poliesportivo Da Lagoa Maior Ginásio Eduardo Professor Eduardo Milanes Então dia 10 Já deixa tudo preparado Já leva a família Para torcer para você Porque quanto mais está chegando perto A roupa chique Está chegando perto Eu sei que você está ansioso Então pode ir lá Muito bem Dia 10 Às 8 horas da manhã Nós estaremos lá te esperando Para a gincana Com os selecionados Do mês de julho E iremos saber Quem desses Vão para a grande final Em outubro Porque agora Meu amigo Agosto É já O penúltimo sorteio Aí setembro O último sorteio E outubro Sim Outubro é final Ontem Eu fui lá na casa Você tirou foto? Dos sonhos Não Hoje não pode mostrar ainda Pode Ué, nós já mostramos já Não Mas tem novidade Olha É disso que eu não gosto É disso Ontem estive por lá Exatamente A senhora está sabendo demais As coisas A senhora sabe Do prêmio do pai Agora você tem O prêmio da casa É Ó, posso adiantar o que? Que já tem piso Ah, isso eu sei Já tem azulejo Na parte da cozinha Isso eu sei também É, o que mais? A laje na parte de cima Já está pintada Pintada Por dentro Ah, ou seja Hoje Tudo preparado Para a energia fotovoltaica Já chegar com tudo Hoje começa, né A pintura das paredes Olha Por dentro da casa Então assim Tem muita coisa ainda Né, os detalhes Para a gente entregar Bem bonitinha Para vocês Vamos para o Facebook Então Ah, nós já vamos? Já é Face Já é o Face Quem está lá comentando Marcelo Batista Já mandou mensagem No nosso WhatsApp Viu? Já vamos Marcelo, ó Beijão para você Já vai colocar a foto dele lá E para a sua família Ele mandou bom dia lá Depois eu vou ver O que ele respondeu para a gente Ó, JP News MS, por favor Paulo Danilo Mandando um bom dia Paula Paula, desculpa Isso Paula Danilo O Odilon Bernardo Bom dia Estou aqui ligado No TVC agora Obrigado Muito obrigada A Simone Luz Sampaio Oi Mari Israel Hoje eu volto para a escola À tarde Mari A neném do Alfredo O neto já nasceu? Flavinha Ainda não Tá? Todo dia ela perguntou Eu, Fredo Eu também cheguei perguntando hoje Mas ainda não Vai nascer Logo, logo A Maria Santos Bom dia Israel e Mari Um abençoado mês de agosto Para você Eu falo do Vila Nova Um abraço Amém A todos os moradores do Vila Nova Muito obrigada O Derivaldo Lobo Bom dia Estou assistindo Obrigado Derivaldo Um abraço Derivaldo A Gelinda Tosta Bom dia Israel e Mari Obrigado Bom dia para você Bom dia Dona Gelinda A Jupira Cândido Mandando um bom dia E mandando uma flor Um emoji Obrigado Uma ótima quinta-feira O Sérgio Ferreira Bom dia Israel e Mari Verdã Tamo junto do Novo Oeste Show Tamo junto Um abraço O Rodrigo e Beatriz Torres Bom dia Obrigado Olha roxinhos novos Por aqui A Leiziane Lima Mandando um bom dia O Rodrigo repetiu novamente A Leiziane também repetiu A Olívia Garcia Dias Neto da Silva Bom dia Mari Israel Fala aqui do Arapuá Um abraço Para o Arapuá Que legal Um beijo Muito obrigada Olívia Vamos para o Cultura Vamos saber quem está lá Olha só A Paula Danilo Ah não Aqui em DJP News Agora sim Pastora Rosa Diogo Boa tarde Israel e Mari Deus abençoe vocês Estou no trabalho Abraço para todos Um abraço para você também Pastora Rosa Aqui a Josiane Mandando bom dia O Riba também Diretamente Da capital do Macapá Com a gente É Sueli Fernandes Bom dia Beijo O Alexandre Garcia Do Paranapungá Também O Pastor Expedito Israel Bom dia para você Mari Três Lagoas Meu amigo Ó está fazendo medo E de todo jeito Que você pensar Só Deus Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Para poder socorrer Nesses últimos tempos Que estamos vivendo Eu quero mandar um alô Aqui para minha esposa Rosa Diogo Que Minha esposa Rosa Digo que hoje Ela está trabalhando E não perde um programa Do TVC O Euripides Também está aqui Mandando bom dia Israel e Mari Pastora Rosa Pastor Expedito Euripides Um abraço para vocês Muito obrigada Pela audiência Pelo carinho Aqui sempre com a gente De segunda A sexta-feira Olha Pastor Expedito Eu vou acrescentar Algo aqui Do seu comentário Eu sempre digo Que já deu Já deu Já acabou Já deu Já pode vir Tacar fogo em tudo E salva Quem tem que salvar E já Ó Chega Pelo amor de Deus Porque está difícil Deus me livre e guarda Nosso WhatsApp Já está pronto Diretor Ou ainda não 9 Não 9 9 9 9 9 9 9 Vai mandar Vai participar Vai participar Vai mandar foto Só aquele Hoje é quinta-feira O que quinta-feira faz? Macarronada? Pode ser? Pode ser Um arroz carreteiro também? Um bifinho Nossa Hoje eu munheci Com vontade de comer um carreteiro Uma carne muída com abobrinha Nossa Carreteiro Que delícia Um carreteiro é bom Mandioquinha Galinhada Tomatinho Gosto Manda pra gente Quem gostava de mandar Pode mandar marmita Pode mandar marmita Manda foto Manda marmitinha Quentinha pra nós Exato Muito bem Vamos pro intervalo Porque no próximo bloco Temos a casa é sua E todo especial Pois é Silene Queiroz Já está aqui Nós vamos falar Do novo livro dela Lançado Acho que no mês de julho Agora Ela vai contar tudo pra gente Já já Não saia daí Tô sabendo que os seus avós São tudo pra você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar uma pantufa Mais uma cesta de café Da manhã De presente Pro seus avós Tem kit e pantufa Mais cesta pra você Que participa Enviando a palavra-chave E a voz para o nosso WhatsApp Pra você que interage Nas nossas redes sociais E tem kit pra você Que compra Nas empresas parceiras Da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Yes Cosmetics Família é tudo Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia E eu tenho certeza Que o sonho da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial Muito especial Pessoas com deficiência A aléia pensou Em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na aléia Na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe De profissionais especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSCAP Compre e ajude o Hospital de Amor Premiação só para a nossa região Quero agradecer você Que compra o MSCAP Aqui da nossa região Essa semana você concorre A um polo Mais 10 mil E ajuda o Hospital de Amor Compre no ponto de venda Do seu bairro Ajude o comércio local E faça parte Dessa corrente do bem No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro Uma moto Honda CG E no quarto sorteio Um polo track Isso mesmo Um polo zero quilômetro MSCAP ajude e concorra Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verticlora Onde você encontra Vá, válvulas, produtos Tifras, ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Duarte A Verticlora sempre vai ter Braços abertos Conhecendo você E o endereço certo É aqui Na Verticlora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido Ir além de apenas Abastecer veículos É abastecer vidas Sonhos E histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem A cada parada A sua confiança É o combustível diário Da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança E qualidade Há mais de 20 anos Rede de postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisam Promoção Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Agora está na hora O TVC agora Está na hora Do A Casa é Sua O TVC agora Estamos de volta Com A Casa é Sua E estamos recebendo Em nossos estúdios Silene Alves Ferreira De Queiroz Ela é natural De Três Lagoas Escritora Pintora de telas Contadora De histórias E membro também Do projeto Roda de Leitura É Preciso Ler Silene Seja muito bem-vinda Eu estou muito feliz De estar com você novamente Eu acho que tem mais ou menos Um ano Um ano e meio Que a gente se viu Da última vez Também para falar De um lançamento De um livro E hoje Para falar Do lançamento De mais um livro Que é o Águia Solidária Seja bem-vinda E parabéns Obrigada Eu gostaria Primeiramente De agradecer Ao Grupo RCN Ao Esteninho A você E ao Israel Também Muito obrigada A todos Todos que trabalham Obrigada Nós que agradecemos Gente É muito bom A gente sempre trazer aqui Projetos Projetos como esse Que a Silene Também vai falar Mas olha Como eu disse Já são vários livros Que a gente tem A honra de ler Que são feitos Pela Silene E eu queria que você Comentasse um pouquinho Já desse Silene Que são voltados Para criança Sim Primeiramente Ele não é Própriamente O primeiro Primeira edição Sim É a segunda edição Segunda Né Mas Eu Tenho Vários pontos Crítica literária Que eu não tive E ultimamente Nesse Eu tive Uma pessoa Que me Corrigisse Isso Para mim Foi excelente Foi ótimo não Foi excelente Excelente Olha gente Eu falei para a Silene Nos bastidores Que eu estava lendo Antes de vir De vir para cá Esse livro aqui Qual que é a idade Que pode Para essa leitura Então pré-adolescente Pré-adolescente De 8 A no máximo 11 anos No outro livro A gente Fala com 5 Com 70 anos 50 Mas não O ideal É pré-adolescente Olha isso Gente Muito bacana É um livro Ilustrativo Que prende mesmo A leitura E que você se encarne Que você entra Nos personagens Né Aqui conta A história De uma águia Né Que conhece Um pássaro preto Né E aqui fala muito Também De Bullying Bullying Né Bullying Fala muito de bullying Então é muito Importante Eu acho que você Deveria Você que nos assiste Deveria conhecer Os outros livros Da Silene Silene Mas esses livros Também tem um propósito Né Nós sabemos que você tem O projeto Roda de leitura Né É preciso ler Sim E já tem quanto tempo Esse projeto É olha Vai fazer Quatro anos Quatro anos Eu comecei Escrevendo Um projeto Pedir para as pessoas Do ramo Né Que me orientassem No geral Aí eu fui Na Vila Vicentina É Comecei Ali Sim Uma pessoa Fazendo Roda de fogo E aí Foi Depois foi crescendo E foi crescendo Foi mais uma pessoa Mais outra O Esteninho Nós estamos hoje Quatro bairros De pessoas Carentes O Jardim Eldorado Cinturão Verde A Vila Vicentina E a Candeia Em torno 350 crianças 350 crianças E essa é a idade Que você falou Sim De oito No máximo Não No máximo Aí já não No máximo 14 anos Mas tem De criança De 5 anos Então a gente Separava Dava pra Você Com quem Gosta de ler De ter 5 anos Uma outra Com o máximo Com 14 anos Depende A gente separava Por idade Por idade Todas as crianças Elas tem um exemplar desse? Desse Desse não Mas do outro sim Do outro já tem Sim A gente tem pelo seguinte Não só o meu Não é bem assim A gente dá vários livros Vamos ler Vamos estudar Hoje em dia Nós fazemos As coisas vão aumentando Um clube do livro Um clube do livro Acredita que nós fizemos Um clube do livro Gente Nossa Eu amo Eu acho Eu incentivo Muito Porque eu acho Que não basta Eu escrever Exatamente Tem que O projeto Tem que ir além Então nós incentivamos Vamos ler Lemos De perguntas Um livro curto Sim Tá Mas o clube do livro Já não Todo mês A gente troca As crianças Trocam Olha Ah eu imagino É uma interação Maravilhosa E precisa Também A gente sabe O quanto é importante A leitura E principalmente Nessa idade Que já aprendeu Que tá aprendendo Que já tá decolando Ali né Pra outras matérias Mais específicas Mas a leitura A interpretação Ela é maravilhosa Eu vou te contar Uma passagem De uma criança Especial Ele No Vila Vicentina Ele foi me esperando Tia Eu sei Ler Eu sei Ler Você imagina Nossa É uma felicidade É uma gratidão Que a gente sente E é bom Estar próximo Disso Desse acontecimento Agora eu queria falar Também sobre as ações Eu sei que no mês De junho Acho que final de junho E julho Vocês fizeram Várias ações Com entregas De bicicletas Nós fazemos Primeira coisa É ler Sim É esse Isso eu não abro mão Depois Começou com pintura Aí a gente A gente Foi começar Comprei um monte De tinta Nossa As crianças Pintavam É o dourado Doou As telas Olha isso Que bacana Conseguimos Conseguimos E as crianças E as crianças Pintaram Aí depois Fizemos já Três pessoas Do ramo mesmo Que fizeram Uma escolha Vamos dizer assim Porque elas sabem Quem pinta bem Quem pinta bem Quem não pinta Eu não podia De forma nenhuma Então ela escolheu Escolheu Não sei se seria A palavra São três crianças Que ganharam Uma Todas Todas Ganharam Um livro Para começar Isso é muito bom Tem que começar Um chocolate Para todo mundo Porque Não acho Que Não acho Certo Um só Ser beneficiado Então o chocolate Depois O livro Mesmo Aí depois A bicicleta Veio o sorteio Exatamente O sorteio não A escolha A escolha Exatamente Do melhor desenho Da melhor pintura Três bicicletas Olha Três bicicletas E hoje Quem quer ajudar Esse projeto Onde procura vocês Como que entra em contato Olha Entra em contato Assim Comigo É Ou com o Esteninho Ou com a Andressa Com as pessoas Que trabalham Inclusive Eu queria até Dizer isso O FMS Está nos auxiliando Ótimo Faculdade De Letras É o próximo Já teve a bicicleta Pintura Pintura A próxima agora É a Ateliê Da leitura Na leitura Cursiva Você não sabe O Manuel de Barros Que vai ser Um patrônio Vamos dizer assim Que bacana Silene Olha Eu queria também Perguntar pra você Que tem criança Hoje vocês Tem um número Muito grande De crianças Participando Desse projeto Mas ainda tem Crianças Que não participam Como que o pai A mãe Pode fazer a inscrição Onde procurar vocês Olha Vê se não O bairro Não atinge Sim No Jardim Andorado No Vila Piloto Lá perto Do Cinturão Verde Tem mais um Aqui perto Da cidade Se não Acontecer Procura A gente Procura Vocês Sim Aqui o grupo Nós Atendemos Mesmo Nossa Vai ser Um prazer Que outras Crianças Nos procurem Possam participar Sim Já são quantos Livros ao total? Primeiro Lembranças Segundo Filhos do Destino Terceiro Transformar Para Evoluir Depois tem o ebook Que é Diga Não As Drogas Sim E agora Águia Solitária Isso E essa é a segunda edição Segunda edição E Acredito No máximo E Final do ano Um novo livro Mas agora Faz Só livro Infantil Infanto Juvenil Entendi Eu já ia perguntar Para ela Gente Porque olha Já vem de uma história Já vem de várias crianças Que eles apoiam Que eles ajudam Que faz Esse projeto Roda de Leitura Que eu acho Extremamente importante Esse daqui É o mais recente E logo Em breve Até dezembro Como ela disse Tem mais um Selene Eu quero agradecer A sua presença Quero agradecer Também Pelas crianças Pelos pais Tudo que você E todas As pessoas Apoiadoras Desses projetos As empresas Que apoiam Também Que ajudam De alguma forma Quero agradecer A todos E que você Tenha muita saúde Que você tenha Muita prosperidade Na sua vida Que tudo volte Para você Dessa mesma forma Que você faz A diferença Na vida Desses baixinhos Obrigada Mil vezes Obrigada Pela oportunidade De vir até aqui De estar aqui Porque eu acredito Que não vai ficar Só eu e você Conversando Com certeza Outras pessoas Virão Exatamente Esse é o motivo Pelo qual Eu estive aqui Exatamente Selene Muito obrigada Ó E agora aqui Eu quero falar com você Porque você sabe Que se tem A casa é sua Tem verdeflora Floricultura E paisagismo Onde você Pode deixar A sua casa O seu jardim Ainda mais bonito Com diversas Plantas Árvores frutíferas Você encontra Tudo na verdeflora E claro Se você quiser Presente alguém Também tem Lindos buquês Tem também Cestas de café da manhã E o endereço Ó Já vou te passar Agora Para você não esquecer Fica na Avenida Clodoaldo Garcia Número 2063 Telefone 35249767 E o WhatsApp Que é o 992698451 Verdeflora Floricultura E paisagismo Nós vamos Para um rápido intervalo E voltamos já já Não sai daí DBC Agora Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Atenção para as empresas participantes Rede de postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo em C Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aleia E eu tenho certeza Que o sonho da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência A Aleia pensou em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Aleia Na rua João Carrato 333 Que venha realizar esse sonho Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Dia dos Pais Loja G Aqui você encontra Presentes perfeitos Com os melhores preços Cortador de cabelo E aparador de barba Eugin Só R$ 69,99 Parafusadeira e furadeira Maleta De R$ 269,99 Por R$ 189,99 Caixa de som amplificada Bluetooth De R$ 299,99 Por R$ 249,99 Parcele suas compras Em 12 vezes sem juros Dos cartões Dia dos Pais É nas lojas de Atenção Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo No Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou Isso mesmo Comprando seu óculos de grau Você pode escolher Um óculos solar Ou descontos Nas armações São mais de 2 mil modelos De armação A preço único De R$ 49,99 Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto evoluímos com você A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de postos sete mares, tudo o que você e seu veículo precisam Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Muito bem, de volta com o TVC Agora E a gente segue por aqui com as notícias Mato Grosso do Sul gerou 1.645 empregos Formais somente no mês de junho Os dados foram divulgados pelo Caged O setor do comércio foi o que mais empregou em todo o estado E em Três Lagoas o destaque fica também para o setor de serviços Confira na reportagem Desde o início do ano, Mato Grosso do Sul já empregou mais de 21 mil pessoas com carteira assinada Esse saldo positivo é resultado das admissões e demissões ocorridas no período No cenário estadual, Campo Grande foi o município que mais empregou em junho Com 1.322 novos trabalhadores Dourados aparece em segundo lugar com 539 contratações Seguido por Três Lagoas que criou 380 novas vagas Em Três Lagoas o setor de serviços liderou as contratações com 171 novas vagas Seguida pelo comércio com 142 A indústria abriu 73 postos de trabalho E a construção civil gerou 39 vagas A agropecuária foi o único setor com saldo negativo Encerrando 45 postos de trabalho Não é novidade que Três Lagoas tem oferecido muitas oportunidades de emprego A Casa do Trabalhador, por exemplo, todos os dias oferta mais de 100 vagas A grande dificuldade tem sido preencher essas vagas Alguns fatores têm contribuído para isso Segundo Cleonice Fontoura, a maior dificuldade é encontrar candidatos qualificados para as vagas disponíveis Além disso, os salários oferecidos muitas vezes não são atrativos para aqueles que possuem a qualificação necessária Nós estamos aí com esse nosso quadro, esse painel de vagas Nesse patamar numérico Já há vários meses A gente não consegue diminuir Antes a gente não conseguia aumentar Agora que a gente conseguiu aumentar A gente não consegue diminuir com colocados no mercado de trabalho E isso é muito complicado Porque a gente vê que tem a vaga Mas não tem o candidato E a gente está vendo por aí que muitos faltam a capacitação Não são qualificados para a função E muitos são qualificados para a função e o salário é baixo Esses desafios refletem a necessidade de investimentos em qualificação profissional E melhores condições salariais para os trabalhadores de Mato Grosso do Sul Um desafio a ser enfrentado pelas empresas e pelo poder público Para que o Estado continue gerando empregos e as empresas produzindo E diferente de alguns anos em que a cidade tinha construção de grandes fábricas As quais atraíam trabalhadores de fora Atualmente a maioria das pessoas que tem ido à casa do trabalhador em busca de emprego É de Três Lagoas A maioria são pessoas da cidade Aquela onda de pessoas de fora nós não temos mais A maioria são pessoas aqui do município Como teve na época da instalação das empresas Nós tivemos aqui, a Três Lagoas foi tomada por pessoas de fora Trabalhadores de fora Mas agora nós estamos aí oferecendo esse monte de vagas Essa grande quantidade E nós não temos trabalhadores, candidatos para ocupar essas vagas Nós temos, nós cremos que nós temos Mas eles não chegam até aqui porque não tem incentivo Ou seja, o salário é baixo, vai ficar alojado, os benefícios são poucos e sem atração O setor de serviços tem sido um dos que mais tem gerado emprego em Três Lagoas Somente em junho foram 171 novas vagas abertas Geralmente as empresas que se instalam, elas têm as suas prestadoras de serviços Então os trabalhadores são contratados através dela para prestar serviço nas grandes empresas E isso às vezes diminui o salário porque não está sendo admitido diretamente pela empresa que contratou essas prestadoras Olha só, já imaginou ganhar prêmios incríveis com a promoção Rexona Torça com Confiança 2024 Gente, já falei para vocês, né? Mas eu adoro repetir que são diversos kits de smart TVs LED 4K De 70 polegadas Com cervejeiras elétricas E até uma viagem para conhecer o Vini Júnior lá na Europa E ó, é muito fácil de participar, tá? Compra o seu desodorante ou antitranspirante Rexona Cadastre o cupom fiscal e concorra Manda a palavra, Rexona, para o nosso WhatsApp O nosso novo WhatsApp Depois a gente vai mudar esse daqui, tá? Que é o 992-344539 Muito obrigada, Israel Espíndola Esse é o nosso novo WhatsApp Você pode mandar para lá Muito obrigada, diretor Já está aqui na nossa tela também Que você pode aí saber como que participa A gente te ajuda, te auxilia O que não pode é você ficar sem participar E já pensou? Perder a chance de ir para a Europa conhecer o Vini Júnior? Ou perder a chance aí de ganhar diversas TVs de 70 polegadas? Então, gente, participa e concorra Israel Espíndola O governo federal colocou como data limite O dia 1º de agosto Para que os microempreendedores individuais Façam atualização cadastral no domicílio eletrônico Quem está por fora pode se atentar sobre o tema Com as informações que o repórter Emerson William Traz para a gente Confira Microempreendedores individuais Tem até este dia 1º de agosto Para atualizar o cadastro do domicílio eletrônico trabalhista Sobre este assunto, eu vou conversar com o Márcio Orrache Que é analista de relacionamento aqui do SEBRAE Que vai falar para a gente sobre este assunto Márcio, para começar, eu gostaria que você falasse O que é este domicílio eletrônico trabalhista Também chamado de DET Bom, o DET é uma plataforma que facilita a comunicação Entre o serviço de inspeção do trabalho Com os empreendedores, ou potenciais empregadores E eles têm que fazer esta atualização do cadastro Para que os microempreendedores? Isso é para eles poderem receber eletronicamente Qualquer notificação ou comunicado do Ministério do Trabalho A respeito de alguma obrigação que eles têm que cumprir Então é uma obrigatoriedade, né? Correto, é obrigado Ele precisa entrar no site para fazer E o não cadastramento não gera uma multa Mas a partir do momento que ele não se cadastra Se receber alguma notificação através deste canal Aí o não cumprimento do prazo para atender esta notificação Esse sim, pode gerar uma multa Ou seja, não tem multa, mas tem complicações, né Márcio? E essas inscrições, essa atualização, aliás, do cadastro Ela é feita online, né? Pelo site, você pode explicar para a gente? Sim, ela pode ser feita pelo site det.cit.trabalho.gov.br Ou se a pessoa tiver alguma dificuldade ali Ela pode vir ao SEBRAE Que nós fazemos esse serviço gratuitamente também A inscrição, ela é gratuita Vale relembrar, então, aos meios, né? Correto, ela é totalmente gratuita E quantos microempreendedores individuais Nós temos aqui em Três Lagos Que precisam fazer essa atualização cadastral hoje? Bom, atualmente nós temos quase 8 mil meios aqui em Três Lagos Então, todos precisam se cadastrar o mais breve possível Certo, Márcio, muito obrigado pelas informações Então, meios, fiquem atentos O prazo se encerra nesta quinta-feira, 1º de agosto Basta entrar no site que o Márcio citou A gente vai falar também no final desta entrevista Para fazer a atualização do cadastro do domicílio eletrônico trabalhista Eu volto com vocês aos estúdios Repetindo o site Para a atualização cadastral É det.cit.trabalho.gov.br Corre lá e faça o seu cadastro Muito bem, a gente segue por aqui Trazendo informações, promoções E, claro, querendo ajudar você a realizar o seu sonho Sabe onde? Deixa que a Mari te conta Em um dos bairros com maior desenvolvimento aqui em Três Lagos Exatamente, é lá que você pode garantir aí o seu lote A partir de 360 metros quadrados Prontos, né? Pra você construir lá no loteamento OT Seja pra morar ou investir Aproveite aí as parcelas Que estão a partir de 499 reais Em um bairro localizado Apenas 5 minutos Do Centrão de Três Lagos E ó Próximo de comércio Serviços E de tudo que você e a sua família precisa O loteamento OT oferece lotes A partir de 360 metros quadrados Prontos pra você construir E com parcelas A partir de 499 reais Visite o stand que está localizado no supermercado Tomé 2 Ou chame toda a equipe Uma pessoa pra te atender E tirar todas aí as suas dúvidas 1733112901 É o WhatsApp do loteamento OT Que junto com a Vive Empreendimentos Constrói histórias e transforma vidas Israel Espíndola Vamos falar de esporte De férias aqui em Três Lagoas Jovem promessa do futebol Desperta interesses de dois grandes times Do futebol paulista Confira a reportagem Nós preparando para a Copinha Que é a Taça São Paulo Um regional que pega Coríntia São Paulo Todo esse time grande Que é o Sub-20 É uma competição muito disputada É praticamente o Paulista Só que num nível muito alto Porque é Sub-20 E aí tem toda aquela coisa Agora um garoto como você 17 anos Já assinou o contrato São várias regras Uma delas que você não pode Nem jogar bola com os amigos É isso aí Vem de férias Aí o amigo fala Pô, vamos ali bater uma bolinha Aí complica Por que que não pode? Porque tipo assim Por exemplo Se por um acaso Eu se machucar aqui Não vai ser Não é responsabilidade do clube Aí vai ser da responsabilidade minha Eu tenho que manter Minha cabeça lá Não aqui E aí o que você faz Nesse período de descanso aí Pra manter o corpo ativo? Nesse período de descanso É academia de manhã Treino físico À tarde com bola E na calada da noite Faz uma liberação Uma coisa assim Pra manter o músculo firme Agora um jovem Como você 17 anos Já disputando um torneio De alto nível De alta performance Como é os torneios Do interior paulista Contrato assinado Como que é o dia a dia Seu lá no clube? É muito cansativo O pessoal fala Pô, mas ser jogador é fácil Mas não Não tem todos os bastidores Por trás disso Acorda às sete Sai duas da escola Acorda às seis e meia Sai duas da escola Aí depois Tem o almoço Se quiser almoçar de novo Aí depois do almoço Toma um banho Dá tempo de tomar banho Trocar de roupa E partir pro treino Aí o treino é até A hora que vê A cor do sol E Sem descanso Agora Vitor Fala pra gente Da sua vivência Com os outros jogadores Que estão lá no Santa Fé Você consegue avaliar O nível Desses jogadores É realmente muito alto? É realmente muito alto Porque Cada jogador que tá lá Eles estão com o mesmo sonho Que o meu Que é seguir firme E cada vez mais Elevando o nível Para que a gente pode Ou jogar profissional Em algum time Muito grande Ou até mesmo Sair fora do Brasil E o seu sonho Qual é? Ah, meu sonho É jogar no Barcelona Pretendo É um sonho Assim É alto, né? Querendo ou não Mas se for por um acaso Eu jogar no Corinthians Ou no São Paulo Aqui no Brasil mesmo É praticamente Os maiores do Brasil, né? Então eu já Ia ficar satisfeito E quando você tá lá Bate saudade aqui De Três Lagos Da família Como é que você faz? Ah, bate um pouquinho Querendo ou não É ser acostumado Com o aconchego Da família Aí de uma hora Pra outra Você pega E sai da sua cidade Natal E vai seguir Seu sonho É, querendo ou não É bem puxado Parabéns a esse jovem Pensa num garoto Ó Humilde Gente finíssima E de um talento Muito grande Jogando na lateral esquerda Se Deus quiser Vai brilhar No tricolor paulista Vai brilhar com certeza Amém Não no Corinthians Vamos falar de sucesso A gente não tá aqui Pra falar de time, né? Então, olha Sucesso pra você Onde você for Exatamente Brincadeiras à parte Mas onde você for Claro que a gente vai estar aqui Na torcida E por falar em torcida Tô torcendo pra você Que tá afim de ganhar Cinco ingressos Para o Kid Play Center Park Sair Spindola Cinco ingressos Corre que dá tempo É só você mandar Grupo VIP Pro nosso WhatsApp Que é o 992-34-4539 E entrar no nosso grupo De sorteio São cinco ingressos Pra você curtir O Kid Play Center Park Que tá lá no Centrão de Tras Lagoas Esperando por você Ah Israel Mas eu me cadastrei No antigo No 3509-7500 Tudo bem Não tem problema O sorteio acontece por lá também Só que a partir de hoje É aqui, ó É aqui Tá bom? Então mande a palavra Participe Claro Boa sorte Boa sorte Vamos? Vamos Tomar uma água Já voltamos? Com certeza Não saia daí Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3509-7500 Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado 3509-7500 Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios 3509-7500 Do RCN Do RCN Juntos A gente faz a diferença Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM 3 Lagoas é a sua rádio E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede Band FM A sua rádio do seu jeito A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC, somos 100% você 100% você Tô sabendo que os seus avós são tudo pra você Então na promoção Família é Tudo A gente vai dar uma pantufa mais uma cesta de café da manhã De presente pros seus avós Tem kit pantufa mais cesta pra você que participa enviando a palavra-chave e a voz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem kit pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Yes Cosmetics Família é Tudo Mais uma promoção Grupo MC Juntos a gente faz a diferença MSCAP Compre e ajude o Hospital de Amor Premiação só para a nossa região Quero agradecer você que compra o MSCAP aqui da nossa região Essa semana você concorre a um polo Mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor Compre no ponto de venda do seu bairro Ajude o comércio local E faça parte dessa corrente do bem No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro uma moto Honda CG E no quarto sorteio um polo track Isso mesmo Um polo zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vágenos, produtos de chifras ativas e ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora realiza serviços Tem ranchos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Mariduário A Verticlora tem um aberto de braços abertos O endereço certo é aqui na Verticlora Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam Vem aí mais um Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta Sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios E com Jorge Abucater sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo Ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor Executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído Com tudo o que você sempre teve vontade De perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Estamos de volta Também Israel já deu uma fugidinha aqui para pegar Eu ia fugir Volta Volta porque agora é momento WhatsApp Olha Pessoal adorou que a gente voltou para o nosso número Já tem muitas mensagens aqui que eu estou vendo gente De vocês mandando para a promoção do Dia dos Pais Vamos contabilizar A gente já foi direto aqui Eu não Tem um menininho fardado da Marinha aqui Tem duas moças aqui Tem um coração com bebê aqui Flores Exatamente Tem um... É um sofá? Não sei Aqui onde deixa as chaves As chaves Que legal Bacana Que bacana Quem mandou essa foto para a gente Israel Foi o Levi Pereira Magalhães Lá do Jardim Atenas Boa Levi Um abraço para você Levi Muito obrigada pela audiência E um beijo na sua família Exato E a próxima mensagem A próxima fotinha Nossa eu adoro isso Adoro, adoro Quem mandou? Eu só vou dar o desconto Porque não é o meu prato Você fala Nossa É uma galinhada Menino Mas isso aqui está bem temperado E pela cor da galinhada E bem temperado Está muito colorido Olha só gente Deve ser galinha caipira Não é não? Sim, um franguinho caipira Eu vou te explicar Por que eu não sou muito fã De galinhada Não, não vou explicar não Porque É, senão você vai fazer Outras pessoas não comerem Não, é Deixa para lá Quem foi do exército Lá naqueles primórdios Sabe do que eu estou falando Mas ó Uma delícia Viu Marcelo Quem mandou foi o Marcelo Batista Para a gente Estou sentindo o cheiro daqui Um abraço para vocês Eu não vejo a hora amanhã De ver o Marcelo já destampando Quintou Não, ele mandou aqui para a gente Não, amanhã Ah, mas ele destampa todos os dias Meu bem É? Claro Não chama nós? Não chama Nem um pouquinho Não manda nem a localização A gente vai dar prejuízo para ele Eu não, né? Que eu quase não bebo Aham Aham Gente, obrigado pelas mensagens Muito obrigada pela participação de vocês Um abraço para vocês Continuamos aqui no WhatsApp Viu? Pode mandar Ó, ele mandou aqui ó Eu servi o exército Senhor Israel Então você sabe do que eu estou falando Da relação soldado Galinha Nossa E o pessoal está mandando Ó, final do telefone aqui 8393 Pai Tudo Muito bem 3981 É isso aí gente Participa aqui com a gente Gente, vamos ficar por aqui Tá bom? Grande beijo Obrigado para você que esteve no ao vivo Obrigado para você que esteve com a gente na reprise Amanhã é sexta-feira Sextou Sextou A primeira sexta-feira do mês de agosto E a gente vai com tudo aí Tá bom? Beijo Beijo Tchau Obrigada por hoje e todos os dias Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Pra quem leva a qualidade a sério DTC agora